E aí, Rogerinho, bom dia! Bom dia pra você, Rogerinho! Olá, Jaqueline, muito bom dia! Eu falo ao vivo, direto do pátio da TV Atalaia, e hoje é dia de festa aqui fora. Sabe por quê? Porque eu tô com uma super turma, uma galera animada, né? As meninas fantásticas, que elas estão expondo no Decor Kid, daqui a pouquinho, kids, e daqui a pouquinho eu trago todas as novidades. Só aquele bom dia todo animado pra elas. Bom dia, Dai! Bom dia, meninas! Bom dia, Thiago, que tá aqui fora. Bom, você sabe muito bem que festa é sinônimo de alegria, então daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes, Jaque. Gente, a festa tá garantida, garantidíssima aí com o Rogério de Mello. Ó, deu vontade de ir aí, viu, brincar. Que fofura é essa, Rogerinho? Diga, que fofura é essa pequenininha que está aí fazendo parte da festa? Então, eu estava conversando com a Dai, e ela que tá à frente aqui do Dai Festas, né? Que é uma empresa de animação de festas infantis, né? Eles estão lá no Decor Kids, né? Que é esse evento maravilhoso que acontece no Shopping Rio Mar, onde você entra com dúvida e sai com a sua festa toda pronta, Jaque. E ela, quando você contrata a Dai Festa, leva ela de mascote, Jaqueline. Uma linda sereia, né? Então, ó, daqui a pouquinho a gente confere todas as novidades. Já tem pipoca pronta, Jaque. Daqui a pouquinho vai sair algodão doce pra todo mundo aqui que passar pelo pátio da TV. Porque se tem uma coisa que Rogerinho gosta é de festa infantil. Pra comer pipoca, algodão doce, brigadeiro, beijinho, bolo, refrigerante, por aí vai. Comida não pode faltar, Jaque. Porque, assim, é pra falar da animação. Aí ele já vai direto na pipoca, porque ele quer comer. Eu nunca vi um negócio desse, não. Não tem tempo ruim pra você, né, Rogerinho? Nunca, jamais. Bota o sorriso no rosto, entrega a vida a Deus e vamos se divertir. É, coisa boa, é isso mesmo, gostei, viu? Coloca o sorriso no rosto, entrega a vida a Deus e vamos seguir. Rogerinho, rapidinho, agora com você. Hoje o nosso tempo, né, ficou bem curtinho. Vai lá. É isso aí, Jaque. A gente convida a Dai, ela que é responsável pela Dai Festas, e vai falar um pouco desse trabalho lindo. Enquanto ela fala, eu já estou entrando no clima infantil. A moça daqui está fazendo um desenho na minha mão, né, Dai? Tem muita coisa legal, né? Muita coisa mesmo. A Dai Festa está junto lá com a Decor Kids no Shopping Rio Mar. E hoje eu convido a todos, vou deixar já o recadinho aqui ao vivo, pra estar lá no Shopping. Hoje a gente vai estar com o nosso camarim. Ele já está experimentando aqui as pinturinhas com as meninas. Vamos estar com a pipoca, Jaqueline. E a Dai Festa entrou num ramo do mercado já há quatro anos. E há quatro anos a Dai Festa vem fazendo a festa junto com a galera. E as mamães adoram. A animação aqui é junto com as meninas. Se você quer contratar a Dai Festa, anota aí. Eu quero deixar esse recadinho bem rápido. Zap zap 7988162720. E o nosso Instagram, a Dai Festa também está lá. O Facebook, Daiane Souza. Isso mesmo. A Dai Festa também não tem somente sua animação, que a gente vai no tema. As meninas estão aqui, cada uma no tema. Branca de Neve, a Mini, a Realeza. Estamos com a Ariel aqui, que é a nossa mascote, Lorena. Isso mesmo. A Dai Festa proporciona pra você o que tem de melhor no mercado de festa infantil. Ah, que maravilha. Enquanto ela falava aqui da Dai Festa, Jaque, a moça aqui fez uma aranhazinha na minha mão, porque as crianças, elas gostam, né, em festas infantis e fazer uma carinha bonitinha, um desenhozinho na mão, no braço. Afinal de contas, é a animação infantil que está em conta, não é, Jaque? Gostou? Isso aí, Rogerinho. Amei. Muito obrigada. Obrigada a todos aí pelo carinho, pela audiência, viu? Fiquem com Deus. Valeu, Jaque. Aqui, Chininha, gostou? Legal. Lembrei da minha filha agora. Ela adora essas coisas, essas festas, assim. Qual é o nome da filha, Chininha? Rafaela. Rafaela, não é? Rafaela.